Música Claro que é a notícia, estamos aqui acompanhando os bastidores de trabalhos Estamos à procura agora do problema aqui de falta de energia no nosso município de Vitória do Jari Nós estamos aqui Não fizeram lá embaixo E nós vamos lá, praticamente se foi lá, porque depois que começou a chover, foi a hora que deu De repente choveu, sobreaqueceu e foi queimado o carro em cima Nós vamos até lá naquela cruveta Na subida aqui Não, é já na subida do... Aquela última que estava encostando as três fases na cruzeta O rapaz, a gente ficou de arrumar e eles disseram que ia arrumar E na volta agora, não arrumaram não É trampo, mano Muito bem amigos, vamos em busca do problema Mais um, mãos à obra Estamos aqui, vamos verificar, vamos percorrer a rede aqui Para saber onde foi o problema causando a falta de energia Claro que é notícia, mais uma vez nos bastidores Agora aqui na descida do Arapiranga Acompanhando o serviço do dia a dia Vamos lá, vamos acompanhar um pouco dos bastidores Olha, esse aqui é esse porte aí Vamos acompanhar Veja Muito bem amigos, claro que é notícias aqui no Youtube Nosso muito obrigado, deixa seu like aí Estamos aqui dentro da mata Vamos verificar o problema ocorrido Ontem A equipe Céia, a equipe voluntários Também estiveram aqui fazendo os trabalhos Pela madrugada Houve mais um problema E agora estamos aqui para verificar Onde foi esse problema Estamos descendo agora Vamos descer Olha lá ao fundo Você pode ver O Rio Jari passando lá ao fundo Para ter a noção Da altura que estamos aqui Olha, estamos aqui já Parece que encontraram já o problema O Pedro, um dos nossos amigos voluntários Ex-funcionário da serra Também nos acompanhando aqui Estou pouco menos de dois metros da fiação Vejo aí onde passa a fiação Bem próximo aqui É uma descida É realmente Estou aqui acompanhando os trabalhos Para as pessoas aqui Que não Não sabem como funcionam as coisas Pensar duas vezes O trabalho aí O fio Vamos acompanhar Vamos descer Claro que é notícia aqui Nos bastidores do trabalho Minha Nossa Senhora Olha o baixão Que tem ali É, vê pra crer, né Está aqui Se eu quiser Eu posso tocar com a minha mão Aqui ó No fio Mas a descida aqui é meio perigosa Vamos ter cautela aqui Me pega sinal de telefone aqui Caraca O sapato está liso Vamos lá Cadê o pessoal Peraí que eu vou falar com o Marivaldo aqui Oita caramba Descida é meio perigosa Vamos descer aqui Minha Nossa Senhora Bom gente Essa é a realidade Dos funcionários da CEA E voluntários Quando vem Fazer os trabalhos Por aqui Veio hoje com a gente Nosso amigo Sipernético Ai Isso É claro que é É de uma grande queda Ai Ainda bem que não estou Está difícil Ainda bem que não vira minha queda Caramba Bicho Tem muito toco aqui Olha a descida Ainda tem muita descida O Pedro vai lá na frente Bicho Olha esse baixão Cara Tu é doido Nossa Senhora Ele lá E o outro Está encostando lá É Tudo indica Que é ali o problema É Deixa seu like aí galera Você que está nos acompanhando Nos bastidores do dia a dia Dos trabalhos Para você que nos acompanha Eu vim acompanhar a realidade Para muitos aí saberem Que Não é tão fácil Assim como se imagina As coisas Ontem tiveram uma equipe De Fazendo os trabalhos Um trabalho Mais complicado Do que esse agora Hoje veio Só o Pedro Ex Eletricista da série Amiral do taxista Hoje vereador Cibernético O homem que Nos acompanha agora Nos trabalhos Claro que há notícias Aqui nos bastidores Olha o fundão Mais Ai Bom galera Estou aqui na descida Do famoso Suvacão Pensa numa descida Sucavão Como é que é o nome? Sucavão Descida do Arapiranga Descida do Arapiranga Olha Toma Aqui só é descida Olha o fundo Está vendo o poste Lá No fundo Pois é Vai subindo Sobe Vai reto Olha Está vendo que limpo Lá na frente A gente vai passando a rede Vai reto Passa lá pelo terreno Seu motinho Passa pela fazenda Do Luiz Beirão Ex-prefeito De Vitória do Jari Lá o fundo Você pode acompanhar Cheio de eucalipto Lá Tem ali Vai passando Vai embora Aqui a gente está Na rede Da série Onde passa Aqui que é a dificuldade Da galera Vim acompanhar Para vocês verem Como é que é As dificuldades Dos trabalhos Bom Aqui você pode observar O cabo Passando bem aqui Também se quiser Eu posso pegar Com a mão De tão próximo Que está aqui E ela ali Ao fundo É Mais descida ainda Do Do cavão Quer adrenalina Vem andar para cá Bom Aqui os pessoal Estão conversando Lá o fundo Depois daquela Rede HT É Fica a lagoa Mas lá o fundo Fica a lagoa Outro acesso Difícil Para os trabalhadores Aí Bom Aqui é o nível Estou reto Para vocês terem a noção Como é que é Aqui é a subida Veja só Estou reto Eu vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Ó Bem ali Lá no fundinho Está aparecendo a Miralda Ali conversando Com o pessoal da série Para ver como é que está Os andamentos dos trabalhos Para cá Pega sinal de celular Mãos à obra Claro que a notícia Aqui nos bastidores Eu trabalho Trazendo a realidade Aqui Do dia a dia Mãos à obra Bom Agora vamos acompanhar Um pouquinho da subida Aqui Nas dificuldades Quando os Os voluntários Os funcionários da série Vem fazer os trabalhos Vão fazer aqui O percurso Dos mesmos Na subida Essa subida Tem que estar Segurando aqui Essa é a realidade Viu gente Tá bacana aqui nela A gente vê A gente vê Os cabos aqui Mas é muito É muito fundo Pedro É fundo Tá louco Aquele morro Do parente Ali Eu vou orar Ali Eu subo rapidinho Chico Não tem negócio De estar parando Aqui Eu tiro cinco minutos Eu já contei Na serra do parente Quando eu vou orar Cinco minutos Eu subo direto Aqui Mais ágil Aqui É uma hora e meia Duas Com binóculo Que a gente puxaria Bacana Né É Eu consigo Não tem binóculo Daquele dia Vou conseguir Longo alcance Longo alcance Os binóculos do exército Binóculo do exército Ele vai buscar Lá na fazenda do beirão Lá Tu vê tudinho Cabeça por cabeça Aqui a gente enxerga longe O cabo Porque com binóculo Como dizem Não é fácil Com binóculo de longa câncer Lá onde está Aquela abertura No alcalíptico Vê como se fosse aqui É verdade Vamos ver Aquele outro trecho O batimento cardíaco Do seu amiraldo E do cibernético Está batendo A mil por hora Mas Quero viver de pé O que o vereador O que o vereador Amiraldo Passa Passa Porque muitos Critico E não sabe O sofrimento Do cidadão Como o vereador Amiraldo Um dos nossos Representantes De vitória Do jarê Passa no dia a dia Mas Diretamente Do Sugestões de crítica Cibernético Claro que é Estamos juntos Com ele Não vamos Deixar ele Abandonado Vamos a obra Bom gente Olha lá Minha Nossa Senhora Vamos que vamos Temos que enclarar Temos que enclarar a realidade Para desmedir nossas críticas Confesso que a partir de hoje Eu me calo Quando se trata Nesses trabalhos Eita papai Estamos aqui na Arapiranga Em busca De solucionar o problema Ocorrido Nessa madrugada De sábado Ontem Vieram uma equipe De voluntários Também da série Para fazer os trabalhos Ficou feito os trabalhos Mas Durante a madrugada Houve mais um problema Estamos aqui agora Acompanhando os bastidores E eu vim também Acompanhar a realidade Nos trabalhos Primeira vez que eu vim E vou confessar a vocês As pessoas que vêm Para cá são guerreiros Todos Sem exceção Vamos a obra Muito bem Chegamos aqui Agora a gente vai percorrer Mais uma área ali A frente Aqui Percorremos o trecho Não foi encontrado nada Lá embaixo Aqui é a descida da Arapiranga Mais lá no fundo É a descida do Socavão E vamos para outro setor Agora verificar O possível problema Vamos lá